Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Mas tem um que ele meio que, é legal, ele bota os alvos pra cada dia São 10 dias Então você, poxa, mas eu vou me repetir muito Você clica de primeiro dia, que é hoje Tem lá, ore por isso, por isso, por isso Ele te ajuda a organizar Esse aqui é o site, tá bom? Deixa eu só entrar aqui na internet daqui a pouco Você tem informações de história, do objetivo, das estratégias, do calendário Os alvos de oração e como você pode ser um mobilizador Que é juntar pessoas para orar junto com vocês É no calendário que mostra cada dia? Cada dia, é isso O calendário, clicou aqui, olha Ele bota um pouco do calendário da oração Aqui ele bota as estratégias Só mostrando só, acho que é bem interessante mostrar As estratégias de oração, grande celebração, dia de Pentecoste, 365 dias de bênção E aqui, alvos de oração, isso é muito interessante Tem pra adultos e pra crianças Que é fantástico Bota a criançada pra orar também, olha Você coloca aqui, em alvos de oração, ore globalmente, reúna-se Ele mostra aqui, primeiro dia Tá vendo? Você clica aqui, deixa eu botar uma pra cá pra ficar reto Tem que mostrar aqui, isso, ficou melhor aí ou não? Tá assim, ó Primeiro dia, ore pelo mundo, ore por missões Segundo dia, que é o dia 15 de maio Ore por... Ele vai listando, isso é legal, é bem didático Pro pessoal É uma ferramenta boa de apoio, né? Não sei orar, não sei sobre o que é orar Lê lá, começa lá É aí o capítulo, mas a minha oração é fraca ou é forte? A gente tava brincando sobre isso, existe oração forte? A oração fraca que o Rafael falou É o que eu deixei de fazer, se tu não orou, ela é muito fraca mesmo Oração forte é quando você ora, toda oração é forte Verdade Nós temos, historicamente, não vou até isso Mas historicamente nós convencionamos a falar oração forte, oração fraca Aquela que dá aquele resultado mais imediato Aquela questão da nossa, humana, do imediatismo Ah, orei, a pessoa ficou curada Ah, então essa é uma oração forte Ah, orei, a pessoa não ficou curada, a oração fraca Mas a gente deixou de entender que ambos são pra glória de Deus Não Deus, né? Tipo assim, essa oração que é forte é o Deus que fez o milagre Ah, não, não é ele, é oração A oração é Deus Não podemos esquecer o seguinte Senão a gente cai numa outra questão Que a gente vê muito por aí Ah, não, a oração é forte É você que não teve fé É você que não acreditou Isso é perigoso A responsabilidade A responsabilidade deixa de ser do Deus abençoador Do Deus grande, do Deus Pai Que é a grande questão que Jesus levantou na oração do Pai Nosso É que nós não precisamos mais orar em nome de Abraão Em nome de Isaac, Jacó Mas agora eu posso me relacionar com o Deus Pai E aí, a gente, com essa questão A gente diz, não é o Deus Pai, o Deus abençoador Que estava aqui pronto pra te ouvir É a sua fé que é pequena demais Esquecendo o que Jesus falou, né? Que se a gente tiver a nossa fé no tamanho de grão de mostarda A gente vai abalar o mundo todo Então a gente precisa entender com isso Mas normalmente quem tem também essa percepção De que a oração forte é essa Ou então que repassa a responsabilidade Não aconteceu porque você não teve fé Porque você duvidou É aquele que institui que realmente A oração dele é forte A força da oração está na gente Não no Deus Se acontece, a glória é minha Se não acontece, o problema é teu É esse o ponto, né? A oração do profeta, do líder da igreja Que ele fala, não, a oração com ele é forte E geraram um curandeirismo gospel, né? Você gera só o líder, o missionário Esse misticismo, né? E aí acaba não aprendendo que a força está na oração Que ele tem, que ele faz E a decisão da tomada da direção em relação a isso É com Deus Porque tudo que é feito é pra glória de Deus E quando não se pensa Oi, vai falar E quando não se pensa Que a oração forte ou a fraca É a forma com que você coloca a sua oração O tom da sua voz As palavras que você usa Gesto, né? Tem pessoas que quando estão orando Se elaborado, né? Não é? Se elabora e bate no pé E às vezes isso é considerado uma oração forte Eu entendo que a oração forte É aquela que eu faço crendo Que é o resultado dessa oração Eu estou orando E estou crendo Que vai haver resultado naquilo que eu oro Agora também eu não posso esperar Que essa oração que eu faço Seja eu orei hoje e amanhã acontece Eu tenho que ter a consciência De que eu estou orando E o Senhor no tempo dele Ele há de responder ou não Exatamente Você quer ver a oração forte De 14 a 23 de maio O Brasil inteiro vão estar orando Isso aí Uma coisa que eu acho interessante Seria legal também colocar nisso A gente falar um pouco sobre o mobilizador Eu quero que você fale sobre Que pessoa é essa E além disso também explique pra gente Existe alguma maneira Porque eu gosto muito de trabalhar com número Eu acho muito interessante isso Alguma metodologia Porque hoje tem rede social Então hashtag Ela acaba sendo uma metodologia boa Pra você ver o volume do negócio Ver quantas pessoas Existem algumas dicas Que você pode dar Pra ajudar a contabilizar Se você é um mobilizador Um e-mail pra falar Olha, estou mobilizando E estou com 50 pessoas Pra tentar quantificar Vocês têm esse interesse disso ou não? Então A coordenadora nacional Ana Maria Castro Que é diretora da Amide Uma missão É até interessante a gente colocar Que no dia 23 Haverá uma concentração Acredito que é 23 Se não 24 Mas no site tem Uma concentração em Brasília Vai ter uma concentração Em frente ali a Um lugar bom pra Isso, né? Em frente ao Palácio do Governo Estarão lá concentrados em oração Enquanto em muitos outros lugares estarão Cada mobilizador Tem a responsabilidade De enviar depois Um relatório De como foi que aconteceu Como ocorreu na sua cidade Como ocorreu na sua igreja No próprio site que você mostrou Tem lá um dos espaços Uma das páginas pra você entrar E é como você se torna um mobilizador Tem até aqui Tem como tratar dela a cama Depois mostra aqui no site É interessante E tem um manualzinho Pro mobilizador Pra ele saber como ele pode agir É claro que não é nada É assim Tem que ser dessa maneira Mais uma orientação Uma diretriz E ali também Você entrando nas regiões Quando você entra no site Você entra no mobilizador Por regiões Tem mobilizador Isso aqui tem um formulário Você bota nome Cidade Qual igreja E você pode Quero mobilizar É bem interessante Exato Façam isso É legal E você pode procurar Na sua cidade Quem é o mobilizador Quais são as pessoas Você tem ali Um contato de e-mail Que você pode entrar Em contato E ver o que está acontecendo Na sua cidade O desafio Pra nós Nós já alcançamos Graças a Deus Todos os estados do Brasil Com a campanha mundial de oração O desafio é que estejamos Em todos os municípios brasileiros Então se não existe Um mobilizador no município Daqueles que estão aí Assistindo ao programa Quem sabe Vai ser você o mobilizador E você vai começar Essa campanha Comece fazendo Sozinho Ou na sua igreja Foi assim que nós começamos A maioria de nós Começamos a campanha Fazendo ou sozinhos Ou com a nossa igreja Hoje eu sou uma das coordenadoras No Rio de Janeiro Junto com vários outros coordenadores Que poderão ser encontrados ali No site E estamos mobilizando o nosso município Porque nós cremos Que existe uma Benção de Deus Sendo preparada Pra ser derramada Sobre todo mundo E seropédica Não pode ficar de fora E as vezes Poxa, mas não consigo Não tenho estrutura Não tenho onde levar Eu até falei E aí eu falo talvez mais Nem pra jovem Pra todo mundo Usa a rede social A gente pensa que não Mas é muito importante Eu vou me comprometer aqui Mirtes E a gente gosta muito De trabalhar isso A rede social da Boas Novas Facebook é muito forte Eu vou tentar falar Com o nosso pessoal daqui Pra gente fazer Posts diários Bonitinho Explicando cada Cada dia As propostas diárias E eu vou E eu vou me comprometer aqui Eu quero que vocês comprometam A pegada A retweet e tudo Pelo menos A gente tem um alcance E um engajamento De 100 mil pessoas Nas redes sociais da Boas Novas Porque geralmente A gente tem alguns posts Vamos levantar mesmo Você que está assistindo a gente Depois entra na rede social Da Boas Novas A gente vai preparar Um material específico Com o dia Vai botar até um Vai ter uma seta Eu estou orando No dia mundial E você vai retweetando Vai vendo Vamos botar pelo menos Pelo menos Eu participo Pelo menos 100 mil pessoas Engajando Retweetando As mensagens Só no Facebook Vamos pegar os números desses Vai ser um negócio forte A gente vai colocar As hashtags pra usar Vai botar o site Acho que é muito importante Que todo mundo participe Mas seja André, mas eu não oro Ora um dia aí Um minuto O tempo que você dá um tweet Você não está acostumado A dar um tweet Um WhatsApp Para os amigos Para 30 segundos E ora Senhor, obrigado por isso Mesmo que seja na leitura Você está lendo O Facebook da Boas Novas Você está lá Lendo aquilo Depois você lê Fecha o olho Só pra dar muito desconcentrado Senhor, eu quero Botar isso em propósito Amém Começa assim E Deus vai trabalhando São 10 dias Dá pra você É que nem quando a gente vai malhar Primeiro dia a gente está enferrujado Segunda dói Terceiro Depois de 4, 5 dias A gente já está aguentando Vamos fazer isso 10 dias de malhação na oração Vamos fazer uma academia de oração Que você no décimo dia Talvez você não veja Aquilo que a gente falou Não veja muito resultado imediato fora Nas coisas que você orou Mas você vai ver resultado em você E esse é o melhor resultado que tem André Como mobilizadora 100 mil pessoas olhando E vendo resultado nele mesmo Já mudou o Brasil já com isso Não é verdade? Gente, obrigado pela presença de vocês Hoje aqui no Atenas na Geral Pode colocar no finalzinho? Como mobilizadora no meu município Eu garanto Que isso gera no nosso coração O desejo De a gente continuar fazendo São 10 dias de orações A gente vai no primeiro dia Sente o desejo de participar do segundo Quando a gente chega no sexto dia A gente já está um pouquinho meio cansado Mas o Senhor Ele move uma ação no nosso coração E dá força pra gente continuar Então eu acredito que Não é nada difícil Não é nada que gere transtorno Eu falo isso com propriedade Porque eu vi o ano passado Pra campanha mundial de oração E esse ano Com um pique muito maior E pedindo graça ao Senhor Pra continuar E fazer esse trabalho Que o Senhor tem nos chamado pra fazer Dentro da nossa cidade Obrigado pela presença de vocês Hoje no Atenas na Geral Chegamos a final Mas foi muito bom Falamos sobre a oração E sobre a campanha Demos todas as informações Que você precisa pra participar Começa hoje Então como é que pode participar? Abaixa o volume Nem desliga não Deixa nas boas novas Mas abaixa o volume Agora faz uma oração aí na tua casa Pelos propósitos Pela sua família Pelo seu estado Pelos governos Começa a orar agora Depois do Atenas Que está fechando aqui E você já está participando conosco Da campanha mundial de oração Obrigado pela presença Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Atenas na Geral Tchau, tchau Escuta aqui ó Escuta irmão Quando essa igreja ora Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim